Oi, gente. São seis e um pouquinho da manhã. Eu sou agente de saúde, então eu levanto bem cedo para ir trabalhar ainda. Apesar de eu ter 60 anos, ainda trabalho. A profissão agente de saúde é bem responsável, sabe? Porque atende a comunidade. Tem gente que pensa que é uma profissão que não tem valia, tem muita valia. Porque através dessa profissão teve um monte de prevenção de derrame e infarto. Porque a gente sempre visita os hipertensos e diabéticos, cobra deles, para eles tomarem o remédio e sempre consultarem. Em seis meses eles têm que fazer essa consulta. Então, eu já levantei, ó, para vocês verem, já estou passando o meu café aqui. Estou passando o meu café, eu boto na garra, na cafeteira, aqui. Aí depois eu me arrumo, né? Me maquio, porque eu já vi, né? De 60 anos tem que tomar maquiagem aqui, sim. Deus do livre. Aqui está a minha gatinha, tá? Depois eu já passo um alquinho, porque ela está se deitada e cedo a minha mesa. Por causa do calor, né? Porque ele sente muito calor. Meus gatinhos são os meus filhos, né? E aqui é a minha casa, minha cozinha. Simples, cozinha de gente simples e humilde. Mas eu tenho muito amor naquilo tudo que eu tenho. Então, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu gosto de tudo que eu tenho e já me satisfaz. Então, é todo dia de manhã essa rotina. É chegar, passar o café, tomar os meus remédios, né? Eu tomo dois tipos de remédio. Eu tomo um para o estômago, que é o remédio para o estômago. E o outro eu tomo para a minha tiroides. Porque há tempos atrás eu tive câncer e faz uns oito anos. Graças a Deus eu me curei. Quer dizer, Jesus me curou, né? E eu frequento uma igreja evangélica, quadrangular. Gosto muito, me sinto bem. Cada um tem a sua religião, respeito todas, tá? Mas eu tenho a minha, é essa. E eu agradeço a todos, tenho todos um bom dia. Um excelente dia. Maria Luísa, ó, aqui a Maria Luísa, é a minha companheira, minha queridinha. Eles são meus filhos, eu amo. Eu tenho três gatos. O José Luís, que eu chamo de Zezinha. A Maria Luísa, que a gente chama de gorda. Porque, olha, o tamanho dela. É uma gordura só, né? Então, é assim. Esse é o meu dia a dia. Passar o meu café, depois eu tomar o meu cafezinho, né? Eu tenho um filho que mora comigo, aliás, eu tenho dois. Mas um sempre fica na casa lá da ex, né? Os finais de semana. Ele ainda mantém o relacionamento. E o outro tá ali. Mora comigo já há um ano e meio. Ele veio pra casa de volta, né? O filho pródigo. Veio pra casa, então tá bom. Tô bem feliz com a minha vida. Aqui é a minha sala, ó. Aqui são meus trabalhos, que eu faço muito, né? Eu aproveito tudo. Não deixo, né? Nada ir pro lixo, ó. Tudo eu aproveito. Que é a minha árvore de Natal. Que eu gosto de fazer. Eu tenho meus netinhos. E é a minha vida simples, mas é a minha vida feliz. Então, a minha mensagem de hoje é acredite. Acredite que acontecerá. Se você está em algum projeto, não desanime. Anime-se e insista. Porque Deus vai abençoar que você vai conseguir. E vai ser um vencedor. Quem guerreia, vence. Ok? Tchau. Um bom dia pra todos. Até mais. Tchau. Tchau.